Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu já tô muito animada Porque pela primeira vez eu tô gravando o vídeo de recebidos Gente, como assim recebidos? Sim gente, essa semana eu recebi vários lookinhos maravilhosos da loja Lovito Pra quem já me acompanha aqui nos vídeos de empreendedorismo e outros vlogs Sabe que eu sempre faço comprinhas na Shopee E também vendo lá, então já é uma plataforma super confiável de comprar Essa da Shopee abriu essa marca Lovito Que tem vários estilos de roupa lá Você pode escutar mais aesthetic, mais indie, mais soft, mais vintage Então, tipo assim, tem todos os estilos dentro dessa marca E os preços são muito acessíveis, tá? E melhor ainda, você ainda garante frete grátis com os cupons da Shopee E antes de começar o vídeo, eu não posso deixar de falar pra vocês Usarem meu cupom de desconto, tá? Sim gente, vocês têm cupom de desconto, ok? Vai tá aparecendo aqui na tela Pra usar é super fácil, você baixa o aplicativo da Shopee E você coloca lá no botãozinho de cupons, tá? Vai tá aparecendo aí na tela um tutorialzinho que vocês vão ver melhor Se tiver dúvidas do passo a passo, é só voltar aqui o vídeo e ver novamente, tá? Essa parte do vídeo pra você aproveitar esse cupom que tá dando 22% de desconto Sério gente, é muito desconto Não tá vendo aí na tela que eu vou tá dando um exemplo pra vocês de uma roupa E no carrinho de compras ele desconta um valor assim surreal Então se você é fanático em fazer compras na Shopee como eu Você vai amar esse desconto porque ainda vai ficar mais baratinho Seu carrinho de compras na Lovito Então é isso gente, já deixa logo o like que eu tenho certeza que vocês vão amar os lookinhos que eu vou mostrar Também se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos e as próximas indicações, né gente? Não esquece de me seguir nas redes sociais Então é isso, bora logo mostrar esses lookinhos Bom gente, começando esse vídeo vai ser com o primeiro lookinho que eu já estou vestida, tá? Já estou fazendo a introdução desse vídeo O print vai estar aqui do lado com o preço e a foto ilustrativa que estava lá na Shopee E agora vocês vão ver a realidade no meu corpo, tá? O que chegou E pra vocês terem uma ideia, o cuidado é surreal Que vem todo embaladinho nesses pacotinhos aqui, tá? E que dá pra reutilizar eles O primeiro look é esse Cheio de super aesthetic, super vintage E aí nos anos mais 80, 90 Eles vieram em conjunto Essa é a parte aqui de baixo, gente Ficou super coladinha, valoriza super o corpo, né? Como vocês podem ver E aqui em cima ele ficou bem justo Mas assim, não justo de incomodar, sabe? Porque como ele é o P, ele ficou bem presinho ao meu corpo do jeito que eu queria, tá? Mas se você quiser mais frouxinho e tiver o corpo parecido com o meu Aí você vê todos os centímetros do seu corpo E compara lá com os que tem na foto ilustrativa, tá? Do tamanho M ou do P Enfim, gente, de trás ele fica assim E não é transparente Qualidade é surreal E eu amei, gente Meu Deus do céu Imagina eu chegar no rolê com esse look, gente Todo mundo assim com o look padrão E eu com super diferentão, gente Fica tudo 10 de 10 pra esse look Porque eu amei, gente Deu uma super valorizada no meu corpo Gente, coloquei meu óculos Porque eu não tava enxergando, tá? No começo do vídeo Pra vocês verem Todas as roupinhas vieram Com os pacotinhos protetores, tá? E agora, o próximo look que eu vou mostrar pra vocês Vai ser esse aqui, rosinha O print também vai estar aparecendo na tela do preço, tá? Que ele foi um conjunto super baratinho, tá? Agora vamos ver a realidade dele no corpo, né? Eu vou abrir aqui pra vocês Porque o outro não abriu porque já tava usando, né? As duas pecinhas, tá? O tecido dele, aparentemente, ó Já tem uma boa impressão Porque parece ser canelado, sabe? Ó, a saia é essa aqui Ele tem muitos fios, assim, pra amarrar pelo corpo Fica super diferente E também tá super em alta nessa vibe de amarração e tal Atrás no cropped é as costas nus Então eu vou vestir pra vocês verem Demorei um pouquinho pra vestir esse look Mas eu consegui porque, ó Já mostrando atrás Ele fica totalmente amarrado, ó Aqui em cima E aqui atrás Então, assim, você tem que ter um pouquinho de paciência pra vestir ele Começar falando da saia, tá? De primeira impressão Ela ficou igualzinho da foto Como vocês podem ver aqui do lado Essa listrinha faz parte do elástico Quando você puxa Faz todo o estilo da saia, né? Então aqui nas pernas dela fica um pouco mais longa E aqui na frente, né? Curtinha, mas nada demais E aí você amarra atrás, ó Eu não achei que ficou transparente, tá? Ficou super de boa Acho que até pra dançar, gente Fica também legal, tá? Pra ser uma festa Então, assim, fica super segura a saia Eu tava usando ela aqui Não fica subindo nem nada E do cropped, gente Ficou meio estranho Porque na modelo Ela tem mais busto, né? Eu já não tenho Então ficou meio estranho Assim, meio vazio, né? Mas assim, nada demais Eu também gostei do cropped Mas só esse detalhezinho mesmo Que ficou meio estranho Esse com uma pessoa Com mais busto Ficaria bom Tamanho P, né? Porque praticamente Todas as peças Eu pedi no tamanho P, tá? Então vocês têm que ver aí Como é que fica no corpo de vocês Pra não correr o risco De ficar muito Ficar transparente Essas coisas assim Ou até ficar muito apertado, né? Porque a saia Ficou bem justa E não ficou justo apertar Ficou justo, justo Assim, de bom Mas aqui na amarração Ficou super legal Nota que eu dou pra esse conjunto É 9 de 10, tá? Porque, tipo assim Ele não é um look Que você vai, assim Pra todas as festas, né? Você tem que escolher Uma ocasião, assim Bem específica Tipo, um festão Pra você ver E com ele, assim Arrasando, tá? Bom, gente Próximo lookinho As peças em si Eu peguei mais conjunto Ou peças separadas Que combinam uma com a outra Sabe? Uma estratégia legal Pra quem vai comprar Porque lá tem Todos os tipos de peças Até o mais básico Até o mais cheguei Colorido Então, assim Dá pra pegar Uma de cada E encaixar E formar um look Super legal, tá? No caso Eu peguei dois croppeds Básico preto, né? Porque eu tava precisando Os croppeds de lá São super estilosos Então dá pra montar Assim uns looks Super tops O cropped é esse aqui Ele tem uma aberturinha Embaixo, tá? Ele é básico Tem a alcinha fininha Não é regulável Do tamanho P Deixa pra vocês aí A foto aqui do lado E o preço Ele também foi super baratinho Gente Meu Deus do céu E o tecido De primeira impressão Também, assim Não parece ser ruim Vem com dois forrinhos Tá? E melhora muito, né? Porque eu particularmente Não gosto de usar muito top Com sutiã Porque, gente Se você colocar um sutiã aqui Tipo, vai ficar parecendo na alça, né? Pra começar Na alça Ele ficou meio apertado Mas Porque Ele tem que usar assim, ó Gente Um pouquinho Aparecendo o peito Porque essa parte aqui Ficou meio apertada, ó Depois que eu subir Ficou mais frouxinha A parte aqui que fica bem em cima, tá? Porque é pra deixar o decote aqui embaixo, né? Bem ousado Nem eu sabia que ele seria tão ousado assim Mas aí a fitinha também Não ficou apertada Nem muito frouxa, ó Ficou ok no corpo, ó A parte de trás É bem básica, ó Tá até com a etiqueta aqui A tamanho P Às vezes, se você tiver mais busto Você tem que pegar o tamanho M Pra ele não ficar apertado, né? Mas se você não tem tanto busto Eu acho que vale a pena você pegar o P ali Porque aí fica mais de boa, tá? Tecido não fica nada transparente Não tô usando nada por baixo A nota que eu dou pra ele é 10x10 Porque, gente Tecido super forradinho E super lindo, né, gente? O decotinho aqui Hum... Pra aqueles rolês, né? A próxima roupinha que eu vou abrir com vocês, ó É um short, gente Sério Quando eu vi a estampa dele na loja Eu surtei Quando eu olhei a imagem Eu pensava que ele era jeans Então eu fiquei meio insegura Se ele ia caber ou não em mim, sabe? Dependendo do tamanho Vi na descrição Que ele era de um tecido diferente Então, gente Olha Isso Ele é igualzinho da foto, tá? Gente, o helicóptero Passando aqui agora O tecido dele é super levinho, ó E não tem cara de ser transparente Mesmo sendo branco, ó Então, assim De primeira impressão Já me ganhou Porque Vocês sabem que eu adoro ir pra praia no verão, né? E sempre quando dá Eu tô indo Então O tecido dele é ótimo Pra ir pra praia também Porque como não é jeans Não vai grudar areia nem nada, ó E é super fresquinho Então dá até pra ir pra um rolê A noite assim com ele E ficar super de boa Eu falei A primeira impressão que eu tive desse short Foi maravilhosa Mas agora Ele vestido Gente Mil de dez A nota que eu dou pra ele Porque sinceramente Não tá nada transparente Mesmo sendo branco O tecido dele também é muito levinho Então dá pra ir pra praia Pro shopping Porque ele também já tem um estilo assim Mais diferente, né? O que eu percebi Eu acho que aqui em cima Ele ficou mais apertado Porque já é o estilo dele Porque atrás também é meio Porque ele tem o elástico, ó Então ele já dá uma valorizada aqui, né? E aqui na frente também Por puxar a cinturinha Aí já deixa uma cintura Que você nem tem Se você não gosta de short Muito apertado e tal Ou quer ele mais frouxinho Aí você pega ele No tamanho M Ou no G Você vê aí o centímetro Que você tem de cintura E se vocês quiserem ver Eu montando vários lookinhos Além desses que eu mostrei aqui no vídeo Já me segue lá no Instagram Que eu vou estar postando lá Fotinho com esses looks Percebi que já tá anoitecendo Aí eu liguei aqui a luz do meu quarto Pra ficar mais iluminada Próxima roupinha Ai, gente Não podia deixar de pegar Uma roupinha pra academia, né, gente? Vamos combinar Vocês sabem que agora Eu tô vindo com esse conteúdo Mais fitness Mas é porque eu realmente Estou querendo ser mais saudável Na minha vida Então eu peguei Esse shortinho aqui De academia Básico Na cor preta Eu acho que tem outras cores Na frente dele Ele tem esse tecido mais levinho E por dentro Ele tem um shortzinho, ó Foi super de boa Pra fazer um agachamento, né? Pra não ficar nada transparente Nada assim mostrando Então é ótimo Já amei assim De primeira impressão Foi super baratinho E a qualidade Tenho nem palavras, ó Ele tem um elástico aqui E também peguei no tamanho P, tá? Esse shortinho Deu uma valorizada E tudo, tá, gente? Já de segunda impressão Vou falar pra vocês, ó Que ele assim de lado Aparece o shortinho aqui Já fica esse detalhe E atrás ele já fica meio longo, sabe? Tanto na frente como atrás Ele já dá essa curvinha aqui Só do ladinho mesmo que ele tem esse detalhe Quando ele já tem dois folds Gente, pra você fazer um agachamento assim Gente, não vai ficar nada transparente Vai aparecer nadinha de nada do seu corpo Pelo menos eu Quando vou comprar uma roupa assim De academia Eu sempre penso se ele vai ser transparente ou não Vocês sabem que eu adoro roupas de ustinha Então vocês estão vendo nesse vídeo Que o provador tá sendo ótimo Porque nada tá ficando transparente no meu corpo Então assim Por essas roupas serem de super qualidade Eu ganho assim Dez estrelas, sabe? E a última roupinha Que eu também peguei naquela estratégia De montar uma roupa com a outra Foi esse cropped aqui Que era pra combinar com esse short de academia Tá? Que eu mostrei pra vocês Menos assim de primeira impressão É estranho, tá? Mas, ó Vocês vão ver aqui a foto ilustrativa O cropped é assim Ele não tem uma alça do lado Essa alça aqui vai pro outro lado E o tecido já vem, né? Canelado, ó Então é super grossinho E vem com bojo Como eu já falei Eu não gosto de usar chuteão por baixo Então quando o cropped já vem com forro por baixo Já é assim Uma minha paz de espírito Porque eu não preciso colocar nada, né? De primeira impressão Já tá ótimo esse top E agora vamos vestir E montar o lookinho que eu planejei, né gente? Espero que eles combinem um com o outro A primeira impressão desse cropped Eu já amei Você ainda pode usar ele pra academia Porque ele é esportivo E vocês sabem que eu vivo mais na academia Do que em qualquer outro lugar, né? Assim, ele já vai ser o meu look favorito pra academia, tá? Dois forrinhos aqui Que esse aqui é do bojo, né? Ficou bem estranho E tem essa outra parte aqui canelada Dentro de costas dele também, ó Fica super legal pra malhar costas, gente Imagina, ó Acho que Costas definidinhas aqui Oi, gente! Então assim, você já segue lá no Instagram Que aí você vai ver como a qualidade dele é boa Até fazendo exercício físico 10 de 10 pra esse top, né gente? Tô dando 10 de 10 pra todo Porque realmente, sério, gente As roupas são muito perfeitas de lá Tem a estratégia certa Porque esse top combinou super com shortinho esportivo também Então já fica mais um look meu pra ir pra academia Sério, gente Vou gravar muito o canal com esse look Então assim, você já se prepara, gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de usar esse cupom que vai estar aparecendo aqui na tela Que é um presentinho aí pra vocês Por já terem clicado nesse vídeo Você já ganha esse cupom assim, ó De cara Então eu usei muito, tá, gente? Porque valem super a pena Como vocês viram aí As peças não são nada transparentes É uma modelagem no corpo que, ó Esse é só o começo, tá, gente? Tô muito feliz com essa parceria Espero que venha muito mais Eu amo vocês Eu só tenho a agradecer, tá? Eu tô muito emocionada Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Que é muito importante, tá? Ajuda demais Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra você acompanhar os próximos conteúdos E as próximas parcerias Quem sabe, né? Também não esquece de me seguir Nas redes sociais Inclusive no meu Instagram Vocês vão ter mais algumas ideias De como escolher uma peça-chave E montar vários outros looks com ele, tá? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau